Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas o mundo se inicia. Mas não tô aqui. Eu não ligo pra presente. Quero dinheiro pra mim. Friozinho é tremor. Vem um filme com amor Já falei pra tu O que eu quero hoje é Teu 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 Eu briguei com a minha família Por causa de quem voltou Falsidade dos parentes Fingindo que já se amou Tanta gente se abraçando Por favor, não toque em mim Pra fugir não tem mais jeito Pode crer, eu já me fez Mas por favor, me deixe em paz Por frente, olhar pra trás Já falei pra tu Baby, o que eu quero hoje é Fala, amor Tudo bom? Eu tive que sair mais cedo hoje Mas eu deixei o seu presente aí, tá? Eu sei que você queria muito isso Mas deixei que eu aviso a vó, tá bom? Tirei a minha mãe Eu não disse que é joia Que merda, hein? Que merda, gente Que merda Tudo que eu almejo É não É mais você Só me dá a minha vida Procuro o que fazer Eu digo e repito As coisas que eu aceito Carro, pai, dinheiro Foi folhas de desejo Que apaga os boletos Que merda, gente Já não me quero Já cansei dessa pobreza Dinheiro me chamou Eu não quero expectativa Pra ver se o cartão passou Trilhozinho e tretom Ter um filme com amor Só fora nem prato Baby, eu que quero Eu te amo Eu te amo Amém.